Seja pessoal, daqui a MBP sejam finalmente bem vindos a mais um vídeo de Sporting Mode Carreira Eu já não fazia um vídeo de Sporting Mode Carreira há tempos e é verdade que eu tenho saudades Porque é aquela série em que eu gosto muito de fazer, acho que é a que eu prefiro mesmo fazer É a que eu prefiro fazer, gravar, editar tudo no meu canal e por isso tinha saudades de fazer estes vídeos, é verdade Não te faço mais, não tenho metido por causa do Liga Master, também tenho curtido o web fazer isso Porque deu jeito para conhecer novos youtubers e jogar e pá, ajuda, ajuda não, é divertido, é sempre bom Mas, o que eu queria mais era, eu vou tentar meter sempre vídeos de Sporting Mode Carreira Sempre chegamos a mais de 15 likes e isentas visualizações por aí, o que interessa é mesmo, o que vou ver é mais pelos likes Quando chegar aos 15 metros e pronto, é só isso que eu queria dizer para não ficarem preocupados assim Para não pensarem mais de Sporting Mode Carreira, mas eu vou meter até acabarmos isto e se calhar ainda vou fazer mais Por isso, não se preocupem Vamos agora começar este episódio contra o Barcelona na Liga dos Campeões nos oitavos de Sinal na segunda mão E começamos com uma amante é assim Porque eu fui aqui ao escritório e o Niang está lesionado durante 3 semanas Filho de uma grande mãe Porque precisámos dele mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo dele E na cima, empatámos um igual em nossa casa com o Barcelona Vamos jogar agora em casa deles, em Camp Nou Estamos furtidos Estamos mesmo furtidos, meu Vamos já para o equipamento principal Estamos já com este A equipa vai ser O Heldon pelo Niang, o Nani Ah não, o Heldon pelo Niang, o Nani pelo Carrilho O André Martins pelo Adrián O Adrián Adrián, WTF O Sanyahu pelo João Mário O Jonathan Silva pelo Jefferson O Paulo Idavera pelo Mbemba E está tudo Porquê? Porque os outros estavam todos cansados do último jogo com o Moreirense Caso não se lembram, quase que apanhámos na boca Camp Nou Tão bonito Espera para não apanhar aqui uma abada Vai ser fulido Da última vez Da última vez chegámos com o Matiúmolz e continuam a ter E o Messi está no banco Olha que bom E o meu Macheran Fónix Esta muralha O Matiúmolz é tipo Grande besta defesa, meu Vocês podem ter a minha opinião que eu Mas eu acho o gajo muito Mas é muito bom É bom que ela nos facilita esta noite Não nos dificulta esta noite Não percas isto Não percas isto Entra aí Olha! Chuta! Ai é meu! Para que é que é isso, meu? Fogo Tipo o Zoma anda cá Boa se fosse para o Zoma E a poliza Sai Foda-se Ai é William Epá que nojo, meu O que está a acontecer? Grande corte para Oliveira Muito bem Contra-ataque Nani passei no meio dos dois Isso mesmo! Não acredito Não acredito Ai é meu! Não acredito, meu! Porcaria do programa, meu! Fogo! Toma no... Não era nesse, meu Está-se bem Bora! Bora! Mete a terceira E esse bar muito bem Fita bem podre, mas... O que é que o Neymar está aqui a fazer, meu? Olha! Chuta André Martins! Oh, que nojo Olha! Oh! Grande corte, Zoma! Depois da primeira carica que eu fiz, meu E estou a fazer agora Olha! Isso mesmo, outra vez! Estou, Patrícia, esta é tua Isso mesmo Ah! Dois no chão! Shut the fuck up! Ninguém humilhou Cedric! Toma! Não conseguiste! Vai Nani! Quem? É o Daniel! Mas se fosse o Hugo, ele está bem Olha! Estou aqui! Chegando na corte! Olha! Este queres estar comigo! Olha! Eu vou tirar o Elden E meter o carrilho Porque precisamos de... Dezenas Estão a me entender? Fonix 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 Ai! Que porra! Que porra! Olha! Olha! Ai! Ai! O Niesto está maluco Vai Cedric agora Shit! Shit! Ah! Com calma! Olha! E Barbo? Já me esqueci que ele tem aqui a defesa toda, meu Entra! E Barbo! Chuta! Que defesa! Ai! Que defesa, meu! Muito bem! E agora meteu o Messi Oh! Estão a usar com a minha cara Zoma! Anda! Parecia gol! Ah! Ah! Bitch! Jornal de Silva Muito bem! Aí no E Barbo Isso mesmo! Já passou! Adreia gol! Gol! Meu Deus! Ai que porra! Que porra! Que porra! Haha! O que interessa é que foi gol! André Martins Primeiro gol da Liga dos Campeões contra o Barcelona Vamos passar aos quartos de final Oh! Meu Deus! Isto não está a acontecer Defensivo Defensivo, bora Conseguimos Mas agora tem o Messi, temos de defender Bora, ainda mais um Ibarbo Porra Cuidado, é nossa É nossa Tem que marcar mais um Falta, não interessa Ibarbo, anda Ibarbo Anda, anda, anda Já passaste por esse É teu Ai, que nojo Mais direção nisso, desculpem lá Isto era golo Estou com a pica toda, vamos ganhar, não acredito Não acredito, vamos ganhar o Barcelona E acabou Conseguimos Eliminamos o Barcelona Oh meu Deus Com caraças Eu nem estou a acreditar É um ouro de classe Eu sei que o golo foi uma borra Mas ganhamos, é o que interessa E o golo está aqui André Martins André Martins, muito bem Começou em André Martins Por acaso, passou o Ibarbo Ibarbo ali Pum, anda a remate Para bater num gajo E pum, a recarga Gol, 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 gol Conseguimos, pessoal Ganhamos o Barcelona Agora, se estiver bem Acho que não está muito bem Supostamente irmos jogar com o PSG Mas acho que não Vai fazer o sorteio Ainda falta ver o Benfica e o Anápolis jogar A nível dos outros resultados Vamos avançar um bocadinho Avançar um bocadinho Ganhamos dinheiro Ganhamos tanto de dinheiro Certeza absoluta Não quero o Paraguai, peço desculpa Quanto é que ganhamos Please note that one of Oh yeah, agora Vamos já contra o Guimarães Porque pronto Mais tarde Ganhamos 4 milhões E 700 Quase 5 milhões Vá Ai é meu Ai é meu Somos bons E vamos jogar com o City Vamos jogar com o City Muito bom Será que vamos repetir Aquele grande jogo Que já aconteceu Há uns anos atrás Mas na verdade Contra o City Deixa-me lá ver Quanto é que vamos jogar Assim nos vemos Neste episódio Rio Ave E vamos jogar ainda Neste episódio Vamos jogar com o Rio Ave E logo em seguida Com o Manchester City Vai ser um dos grandes episódios Em que jogámos com o Barcelona E com o City No mesmo episódio Vai ser mesmo Grande jogão Por isso vamos agora Despechar e jogar contra o Rio Ave Estamos aqui em que lugar Estamos em 3º lugar 3 pontos 2 2 do Porto E a 6 do Benfica Como já tínhamos visto O Ibarbo É o meu marcador E eu estou com motivação Graças ao jogo contra o Barcelona Por isso Isto temos que chegar A cada que uma grande vitória A equipa Oh shit Oh shit A equipa está cansada do outro jogo A equipa está cansada do outro jogo Vamos ter que meter dois avançados Já vamos meter o Maurício Por causa do Paulo Oliveira Já grande equipa Sim senhor Vamos a isto ganhar Irim 10 É a primeira vez que eu já colhi Irim 10 Ok Já já vi isso Ui que corte Tem algo muito bem Anda já para o contra-ataco Tem algo Ibarbo não chega Oh Coopera Já está Iiii já está Goal Granda desafio Mas granda golo Epá E andar com o Ibarbo É comandado de moto Aqui no FIFA Fónix O gajo é muito rápido O Guaragueto saiu-se Mas mesmo assim O Ibarbo jogou lá primeiro 22 gols na liga 22 gols na liga Aqui e tal Depois aqui acelerei Sem querer porque o gajo Ima cortei E pum Grande golo Ibarbo 22 gols na liga Grande máquina Não deixa-me bem Ui que grande corte Bora Capela corre Anda para o contra-ataco Anda aqui Tanaka Muito bem Ibarbo Pode ser segundo Oh grande corte Estou gostando desta tática Sinceramente Dois avançados Até é bom Isto não dá Dá para perceber que é o Ibarbo Parece que é só o meter Agarraram o R2 E pum Viu-se lá que é o Ibarbo E agora Falta a valer para cruzar Olha o capelo Chuta Está bom Está bom Quero saber meter os nomes Cedric Muito bem Gui Medeiros Muito bem Trocaram de posições Olha que bonito Muito bem Ibarbo Entra aí Entra Faz mais rápido que o Guano Chuta Gol Segundo golo de Ibarbo Este cara já é uma máquina Que caraças Gando de arremate Gando de spring Gando de arremate Este cara aqui É Algo package Tem um pacote Um pacote Gando de arremate Gando de arremate Aqui três gols não liga Que besta meu Ele vai mandar Boal o City Ele vai mandar o City Abaixo Outra vez Outra vez Ibarbo Mas agora vou passar o Tanaka Tanaka corre Isso Olha Passou Ai Esse pé direito Tanto mal Muito bem E acabou a primeira parte Vamos ganhar 2-0 Olha a primeira vez Estamos a ganhar tipo Um bom resultado É um World Class Isto é bom Tira Tira Já vai se mentira Ai 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 Pronto Eu sabia Anda Me lembro é uma muralha Não Que mal é uma Outra Que eliminámos Shit Mas usou uma tira Mas tira muito mal Taranto Ai meu Grande defesa Ela recarga Grande passa E grande merda Eu fui ao posto Que é o Cassio Muito bem João Marinho é com a bola A perder Não vai Não vai não Eu não sei o que fazer com ela Por isso Foda-se Eu vou perder a bola Quando dá falta Fizeste bem Simplinha em ganhar Olha Alguém se faz saber Olha Ibarbo A TRIK Não Não pode Não é Ibarbo Não pode ser Ibarbo É o Zoma É quem É o Ibarbo Há TRIK De Ibarbo Já marcou De todas as maneiras Efeitos Boa Ai meu Que golo Isto foi mesmo perfeito Muito bem Capra Liga Muitos avantes Ó Ibarbo Sozinho PUS Estamos a jogar Bem bem Há quanto tempo Não jogámos assim Não vai passar por mim Tira-me Pemba Ai ai Tremeu ainda Vai entrar Vai sair A grande figura do jogo Fitor e Borbo Com A TRIK Muito bom Toma no capo Ele está a entrar Ui Estão a deitar Tenho dois avançados Não é que está Algum Toma Hangul Ai Estou me a marcar Gan de corda Muito bem Está na cana Lá O Saku Este gajo tem ganho na pace Também É só avançados Com ganho na pace Takou Iiii Têm de ter mais calma Isso Colaborem Uh Passou Aí ganho na remota De cabeça Muito bem Eu nem mexi com ele E acabou Ganhamos 3-0 Melhor Acho que uma vez fizemos Acho que eu Victor Ibarbo 9.8 Que Máquina Vamos agora Já contra o City Mas sigam A jogão Aqui está ali O Sporting Ganhou 1-0 O Barcelona Fora Ainda por cima WTF Uh Qual é que é A coisa Parece conference Então Motivei o Sporting E vamos avançar Com muita calma Para o jogo do City Fico com medo Vamos lá ver primeiro O que eles querem Não Não quero Ah Player Conversation I just wanted to let you know That even I have not To recover To Olha Este cara quer jogar Mesmo assim Oh Niang Para mim era um Eu não Isso para mim é ótimo Então Aqui é o principal Aqui é o primeiro principal Está em morte classe Como é que ganhámos aquilo assim tão bem Pronto O Niang diz Pá por acaso Posso meter Vá Calma Não é em principal Mas Então Pá Está esta equipe bem feita Bem feitíssima Ibar Está 78 já Foi se calhar por graças ao Atri que fez E estamos prontos para jogar Estamos a jogar em No 8 Sim Nunca sou de dizer este nome Estamos a jogar no campo do City Vamos falar assim A equipa deles Por acaso não sei Acho que se vocês fizeram assim Contratações assim extraordinárias David Silva Não sei quem é o gajo ali 56 É Os navas Acho que eu Vamos estar com a equipa Vá lá Company Fónico Fónico Não acho que não há ninguém No Já vi aqui Ah O avanço Os gajos Os gajos não gostam de nós Estamos a subestimar Boa Eles não tiram a Guero Eu fui vendido Seja o que eu tenha acontecido Não vamos já com a Guero Eu vou já com E Willa 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 Yeah Eu vou já com a sua Já vamos levar na boca Tira a Zuma Grande defesa Noni Olé Haha Como já fiz uma finta boa David Silva aqui Vamos lá Como é que não saiu Isso assim é sem gol Que defesa Patricio Já não sofre já dois jogos Parabéns Contra-ataque Ando Adriano Ando Adriano Amba Mete o nao Ai Que é nujo Muito bem E acabou a primeira parte 0-0 Não fizemos nem um remate Não fizemos nem um remate Acho que nem pensámos da área deles Meu Acho que não há Nápoles Ai é fogo Estamos a jogar tão mal Olha o ganho vai passar O ganho da defesa Anda 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 Não sai de uma guia Toma não é Ivar Ivar passa Passa pelo company É falta o que meu Fraquinhos de merda Isso Isso Contra-ataque Anda Vai sair bem Oh vai sair bem Vai sair gol Vai sair gol Não mostramos nada Mas vai sair gol Porquê que eu não rematei Ai testo quando faço isto Espera Subdisições Bem pessoal fiz Subdisições Vai sair O William E o Signoroglu Para meter o Tanaka E o Como é que se chama aquele gajo E o Ryan Gold E meti uma formação Que é a mesma formação Que fiz Contra o Rio Alvo Eu até gostei E jogámos bem da bem Como dia Acho que não há que ter também Agora Panaka Outra vez Noni Que não vai chegar com a bola Pois não Ryan Gold Para quem? Cédric Para quem? Carrilho E agora Como é que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Soltar Devagarinho Bora, bora, bora Até ao fim Sempre até ao fim Oh não acredito Que ao fim Eles Acho que tem colo Não acho que tem colo deles Ou entre colo qualquer Deve ser Oscar What the fuck Não 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 acredito Não acredito Mesmo no final Mesmo no final E uma atrapalhação Que no cara Seja gigante Esporte E crujava Mato Depois Avis Silva Aproveitar Oh Que no cara Mas se não tem o Oscar Agora que eu estou a ver Que raio é que tem o Oscar? Que raio é que tem o Oscar? Não tem o Oscar Só viemos um remate E um à baliza Só viemos dois remates E um foi à baliza Eles fizeram um remate No final Caralho Pessoal Custa Custa perder 3 É um 0 Mesmo no final Do jogo E agora vamos lá Com o Guimarães Não quero ir para a Hungria Vamos lá ver como é que estamos Em todas as ligas Na Liga dos Campeões Então Perdemos agora um 0 Com o City Temos hipóteses ainda Tipo Não temos tanto tempo Um jogo Que é o próximo A seguir do Guimarães E na Liga Como é que estamos? Na Liga Estamos em terceira A MEMA A MEMA Dois pontos do Porto E a MEMA Seis pontos do Benfica Temos Cada vez faltam menos jogos Isto é lixado Porcaria O Red do Benfica Não perde nem um Cara Vocês têm de perder dois Ou um Não Agora um Não me interessa Vamos lá com o Guimarães No próximo episódio Uma bonitice Deste episódio Foi De termos ganhou o Barcelona E de termos Feito um Atriquivar Está com 24 golos Na Liga Só na Liga Está ganhando a máquina Por isso Ou vendemos ele Por muitos milhões No final Ou continuamos com ele E ganhamos a Liga de Campeões Com o Sporting Que era muito bom Mas pronto Isto é no futuro Neste episódio Foi isto que aconteceu Três dois jogos muito bons Dois jogos com gigantes E um jogo Em que o liámos E espero que tenham gostado Se gostaram Métam um gosto Métam um gosto Na página no Facebook Subscrevam E vemos no próximo episódio Fiquem bem